Meus amigos e minhas amigas, olha só Vamos começar a montar aqui Esse beiral O que que acontece? Esse beiral aqui Ficou com 40 Da viga pra o final O patrão não quis com 60 Ou com 80 pra não fechar muito o vão livre Aqui, porque quando o vizinho Construir a casa, vai ficar escuro Ok? A princípio Quando nós combinamos, não ia ter esse beiral Ia ser rente, a gente combinou assim Depois ele quis um beiralzinho A gente tá pondo. Lembrando, primeiro Passo, aqui gente, eu quando monto Esse beiral, se é um beiral de 80 60, eu ponho escoramento Se é só pequenininho, até 50 Eu ponho aqui uma cantoneira Eu furo um buraco aqui Com a furadeira desse lado aqui Outro desse lado aqui, passo Um arame igual a esse aqui por baixo E em cada um Eu ponho um, certo? Pra ficar bem Firme, pra não ceder. Vocês já tem Vídeo de beiral meu aqui Eu tô só reforçando, no canal já Ok? Aí o que que acontece Aqui a gente colocou todinho Mediu 40 lá no final ali Pregou um preguinho ali E lá no final Lá também, a gente Fez a mesma coisa, esticou a linha Lembrando gente, eu não passei aqui Os furos Porque justamente agora Pipocou o transformador Nós estamos sem força Vamos ter que amarrar aqui Eu já amarrei aqui sem Sem as perfurações Amarrei uns pontos aí Vou fazer aqui a cantoneira Amanhã gente, é que eu chego E vou perfurar esses buracos aqui Pra em cada um Todos eles vão ter um arame Laçando aqui na viga Pra não ceder Lembrando que Isso aqui eu vou deixar Só isso aqui Vou deixar só 5 centímetros de cimento Então não vai ser preciso aqui Não vai ser preciso Tanto reforçado Ok? Agora eu já regulei Aí aqui gente Pra não Como é que diz? Eu já regulei todinho né? Pra não Agora eu vou pegar a tábua Pra não sair do lugar mais Eu vou fazer isso aqui Porque quando tá com o arame bem amarrado Não sai do lugar Agora eu vou fazer assim ó No caso aqui Eu não quero mais Que essa tábua saia Então eu vou pegar aqui ó Um prego aqui ó Vou pregar aqui ó Ó Esse prego No que eu vou bater pra cá Pra pregar a cantoneira Não vai sair mais Ela tá na linha Agora eu vou pegar Pra gente tirar a linha Essa linha é muito importante Tá bom? Vamos aí acompanhando Olha só A gente tá com o cinto Ó só Lá tá amarrado Lá na Junto com a tábua E com a viga Mas aqui gente O que que acontece? Quando eu chego bem perto aqui ó Eu dou aqui um nó de porco Pra quem não conhece Nó de porco Você Joga uma Uma por cima E joga outra por baixo Aí Transforma-se em nó de porco Enquanto mais aperta Pra quê? Pra se por acaso Eu falsear aqui ó O cinto de segurar Enquanto mais curto tiver Melhor é Certo? Então a segurança Aqui Tem que ter Total Certo? O cinto de segurança Não é pra eu cair E não O cinto de segurança É só aqui Uma prevenção Eu não tenho que cair De jeito nenhum Tá bom? Olha só Olha só meus amigos Como é que foi isso aí ó Legalzinho Agora falta só apertar os arambos Como eu falei pra vocês Ó Agora tá retinho ó Se causa a mão Depois empenar Agora aqui É aquele jeitinho Que eu tenho falado pra vocês Não Como é que diz Não Apertei bem O certo é ficar bem coladinho Mas não teve Olha só O correto É em todos Fazer um buraco Uma lateral Certo? Outro aqui no outro Ok? E amarrar E amarrar E amarrar Vamos lá. 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 Olha só. Tá montadinha aqui, ó. Montadinha de fora a fora. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá. Um outro anão. Amarrei um arame aqui da tábua aqui, ó. Furei aqui a tábua. Lacei por trás aqui, ó. Pra tábua não ir, né? Aqui dá pra ver melhor. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. O beiral vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Um centímetro aqui, ó. Um centímetro aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Hoje, então, fiquem por aqui com mais essa dica. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido satisfatório, tá bom? E que tem mais vídeo por aí, tá bom? Forte abraço. Já chegamos a ver os 500, quase 500 vídeos. E vai ter mais pela frente, pela frente aí, tá bom? Um forte abraço aí. Tchau, tchau. Fui.